Pessoal, ajude o canal a estar trazendo prêmios aqui pra vocês. O canal está participando de um sorteio junto ao outro canal chamado Digital Spartacus. Pra você estar ajudando, basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e comentar lá no vídeo Vim Pelo Game Digs. Beleza? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Tchau. Fala pessoal do Youtube, eu sou o Dico e no vídeo de clássicos da semana aqui no canal eu vou estar trazendo esse jogo aí que fez muito sucesso lá pro final dos anos 80, começo dos anos 90 que é o Golden Axe. Então bora lá dar uma olhadinha em como era o estilo do jogo, né? Você pode ver aí que é no estilão arcade, no estilão bem parecido com Cadillac Dinossauro. Esse joguinho aqui você encontrava ele tanto pra consoles como Master System e Mega Drive, né? E encontrava também naquelas famosas máquinas chamadas Fliperama que muita gente sente saudade, né? O jogo é bem simples, tem uma jogabilidade bem simples. Você pode ver que são três botões, né? Um pra magia, um pra soco, né? Pancada e o outro pra salto. E pessoal, o jogo fez muito sucesso porque por incrível que pareça, na época esses eram os gráficos top, assim, os gráficos mais fodas que você encontrava. E, bom, é muito legal você tá revivendo, tá tendo essa chance de poder jogar, lembrar, enfim, ter ele no seu mobile aí, no seu celular, com fácil acesso de vez em quando aí, até, sei lá, pra os que querem ir mais a fundo, desafiar a si mesmo, né? Tem que estar salvando o jogo aí no seu celular. Eu acho bem difícil porque, pra falar a verdade, quando eu tinha ele na minha fitinha de 10 jogos do Mega Drive, eu passava um perrengue danado em algumas fases. Vai chegar uma fase que, acho que na próxima fase, na segunda fase do jogo, você encontra umas caveirinhas que são terríveis de tá matando. Então, vale a pena conferir, tá? Você consegue baixar ele facilmente lá na Play Store, vamos dar uma olhadinha como. Então, pessoal, pra vocês estarem baixando aí o Golden Axe e tá matando a saudade aí dos seus tempos de moleque, basta ir na Play Store e jogar o próprio nome do jogo, Golden Axe, e baixar um dos tantos guides que tem desse jogo aí na Play Store. O jogo tá bem levinho e, meu, vale a pena pra relembrar os tempos aí de infância. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha, compartilha com os amigos, que é nóis. Um forte abraço e até mais!